Por último, eu queria passar do Arthur e da Carla Dias. Sim, vamos falar da Carla Dias, com certeza. Então, Carla Dias e a Arthur nunca tiveram caminho juntas. Eu tô por fora, o Arthur é o namorado dela? Não, é o ex, né? Do BBB. Ah, tá, o Arthur do BBB. Picolino, Arthur. Sim. Picolino. Sim. O Arthur, gente, já tá namorando, inclusive, eu tá... O Arthur não tem volta com a atriz Carla Dias. Por quê? Porque a atriz Carla Dias já está quase de casamento marcado, tá? Vai casar também. Vejo também a rapidez pra ela chegando até janeiro. A fevereiro do ano que vem. Pra atriz Carla Dias. Tiveram, né? Um pequeno romance aí, lá no BBB. Onde a avó teve a oportunidade de abrir os búzios pra ela. E olhar que nem o Arthur e nem a Carla Dias tinha nenhum contato de chamas gêmeas ou almas gêmeas junto. Eles não eram pra um ficar com o outro. Então, realmente, o que eu posso falar aqui é que o Arthur já está quase namorando. Ele já tá conhecendo uma pessoa, tá? Que é a ex do Filipe Araújo, né? A mãe do filhinho do Filipe Araújo aí. Que, se não me engano, é a Carol. Ela é psicóloga. E é mãe do filhinho do bebê aí, do Filipe Araújo, né? E o Arthur Picolini está com a Carol. E a Carla Dias já está lá com o moço também. Se eu não me engano, se é deputada, eu não sei. Enfim. Mas eu vejo o casamento com a vida da Carla Dias. E vejo se dando uma gestação chegando pra ela. Entre janeiro a fevereiro, tá? Então, eu vejo essa gestação chegando aí pra ela, tá? Então, é... Pra o pessoal que torcia muito pelo Arthur e pela Carla Dias, infelizmente, a chance é zero. É zero, zero, zero.